Você é luz Quando tão louca Me beijar na boca Me amar no chão Você é luz Você é luz Terra, estrela e lua E lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é sim Nunca meu não Quando tão louca Me beijar na boca Me amar no chão Me suja de carvim Me põe boca ao pé Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Levo meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e lua E lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beijar na boca Me amar no chão Me suja de carvim Me põe na boca E põe na boca ao pé Louca, meu amor Me chama de céu E quando sai de mim E quando sai de mim Levo meu coração Você é fogo Eu sou paixão Eu sou paixão E quando sai de mim Eu sou paixão Eu sou paixão Me suja de carminho, me põe na boca ao pé Um local de amor me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raiz, estrela e luar Manhã nem sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tô louca, me beija na boca, minha mão no chão Quando tô louca, me beija na boca, minha mão no chão Quando tô louca, me beija na boca, minha mão no chão Quando tô louca, me beija na boca, minha mão no chão Quando tô louca, me beija na boca, minha mão no chão